Música Alô, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de Santa Bárbara do Oeste. Mas não se esqueçam, inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhum programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ligação de nossa cidade com Piracicaba. O que nós temos conhecimento é que Piracicaba, o povoador veio pelo Rio Piracicaba, pelo Tietê Piracicaba, já com a função de fundar uma cidade. E ali parando, Piracicaba, onde a Piracema acaba, Piracicaba, então foi fundado. E Piracicaba, quando Dona Margarida, que chegou em 1818, Piracicaba não era emancipada. Então, por isso é que Santa Bárbara do Oeste chegou a pertencer à quarta comarca de Porto Feliz. E então, com a emancipação, todo o nosso território passa a pertencer à Piracicaba. Dona Margarida, que chega em 1818, e Piracicaba já se emancipa de Itu e Porto Feliz em 1822. Então, praticamente quase quatro anos depois. O que nós temos conhecimento é que, em 1810, tinha sido aberta uma estrada, então ligando a recém-criada vila de Piracicaba com Campinas. Procurando essa estrada, nós vamos perceber que ela vem mais margeando o rio Piracicaba. Ali na região do Tupi, ela passa ao lado da Fazenda Morro Grande. Depois, aqui no Caiubi, passa pela rua principal hoje, que é a do Cruzeiro do Sul. Depois, ela vai sair ali perto da ponte do Funil. Em 1929, em abril de 1929, nós vamos ter uma notícia no jornal de Piracicaba, falando que os serviços estavam sendo atacados, os serviços ligando Piracicaba até a Vila Americana. Então, isso seria uma nova estrada, talvez esse novo percurso da hoje Rodovia Margarida da Graça Martins. Acho que é SP-135, né? Esse percurso, então, começou a ser aberto em abril de 1929. Dona Margarida, também aqui chegando em 1818, daí nós passamos a ter essa... Já tínhamos, então, essa ligação com a cidade de Campinas. Elas vêm de Santos, São Paulo, Jundiaí, Campinas, e chegam aqui às suas terras, né? Em 1818, já por essa estrada. Aqui, nossa cidade só vai se emancipar em 1869. Aí, sim, nós já pertencíamos à Piracicaba, então, em 1869 também separamos. Ao separarmos de Piracicaba, nós vamos ter, então, a convocar a nossa eleição, eleger a nossa primeira Câmara. Neste ano, nós estamos comemorando os 150 anos dessa convocação, para elegermos, então, a nossa primeira Câmara de Vereadores. E assim ocorreu. E em setembro daquele ano, de 1869, foi dado posse a todos os eleitos. Nós não tínhamos a figura do prefeito. Nós vamos ter, então, a figura do presidente da Câmara comandando a cidade. Mas a cidade era muito pequena. E ela vai, então, caminhando lentamente. Seguindo, nós vamos ter os intendentes. E depois, já na virada do século, nós vamos ter, aí, então, José Gabriel de Oliveira, logo que entra no século XX, já nessa figura de um mandatário, então, essa figura de prefeito. E assim, nós vamos tendo uma sequência de prefeitos e que muitos fizeram muita coisa por nossa cidade. Então, hoje, nós comentamos um pouquinho sobre a ligação, a primeira, que descontinuou aqui essas terras, basicamente a estrada que foi aberta em 1810. E depois, em abril de 1929, a retificação desse traçado, talvez, a construção da estrada velha, que hoje nós chamamos de Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Por hoje é só. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho